Música 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 Bem vindos a mais um vídeo no canal receitas da Kelly E hoje a receita vai ser muito simples de fazer um delicioso catupiry caseiro Que o resultado fica incrível Se você quer aprender não sai daí e vamos ao vídeo Aqui em uma panela adicione 400 ml de leite Junto coloque 2 colheres de sopa de amido de milho Não precisa ser colher bem cheia E agora com o fouet ou então com a espátula Vamos misturar aqui com o fogo desligado esse amido de milho no leite Até ele ficar totalmente dissolvido E em seguida iremos peneirar uma gema Vamos peneirar a gema para estar saindo aquela película que dá o cheiro de ovo Vamos passar por uma peneira Esse catupiry caseiro fica delicioso O resultado dele é incrível Depois que eu comecei a fazer esse catupiry caseiro Eu não compro mais catupiry Porque esse aqui é tudo de bom Vamos mexer E vamos acrescentar também 150 gramas de manteiga ou margarina Pode ser a margarina também Ou então a manteiga vai de sua preferência Vou adicionar 150 gramas Mais ou menos 5 colheres de sopa bem cheia E junto eu vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado Lembrando que o meu fogo ele ainda está desligado Pode ser qualquer queijo ralado Qualquer marca não interfere no sabor E agora vou colocar aqui um pouquinho de sal Eu estou usando sal rosa Mas pode ser o sal branco O normal, o comum E agora vamos mexer Vamos estar ligando o nosso fogo Sempre em fogo baixo E vamos misturar isso aqui tudo muito bem Pode ver que eu já comecei a mexer aqui E a nossa manteiga já começou a derreter Lembrando que o meu fogo está baixo E agora você vai ficar mexendo sempre bem Eu vou trocar aqui essa colher por um fuê Para ficar mais fácil Para não empelotar Mexa bem o seu catupiry Não saia de cima da panela Fique mexendo sempre bem E agora quando ele começar a engrossar Você vai contar 5 minutos É sempre mexendo bem Até dar o ponto que queremos aqui Nesse catupiry caseiro Olha só E o nosso catupiry caseiro vai ficando assim Ele vai pegando essa consistência mais firme Mais grossinha Mas ainda não está pronto Após que ele ficar assim Você vai contar 5 minutos E olha só Como que está o nosso catupiry Já começou aqui A ficar na consistência que eu quero Já está pronto Agora eu vou estar desligando o meu fogão E ele fica assim Quando ele começar a soltar do fundo da panela E ganhar essa consistência mais cremosa de queijo Aí está no ponto certo Agora vamos dar continuidade aqui Na nossa receita Aqui eu tenho uma tigela Vamos adicionar o nosso catupiry Olha só Como que ele fica amarelinho Vou dar uma arrumadinha aqui Com a minha espátula E em seguida Eu vou estar deixando ele esfriar um pouquinho Para colocar um plástico por cima E o nosso catupiry caseiro Já deu aqui uma esfriadinha Uma amornada Agora eu vou colocar aqui Para não criar película Um plástico por cima Se você quiser estar usando um plástico filme Também dá super certo E em seguida Nós iremos levar o nosso catupiry caseiro Para a geladeira Para ele descansar Por no mínimo 4 horas E já se passaram 4 horas E após ele ir na geladeira Ele ganha essa consistência mais firme Bem mais firme Parecendo uma manteiga Mas agora é aí que entra O nosso segredo Para deixar esse catupiry ainda mais cremoso Você vai colocar na sua tigela Junto com o catupiry 100ml de leite E vai bater na batedeira Por 5 minutos Vai misturar tudo muito bem E ele vai ganhando Uma forma mais cremosa Olha só Eu acabei me esquecendo De mostrar para vocês Colocando aqui 100ml de leite Eu acabei não gravando Gente, peço perdão Mas eu coloquei 100ml de leite E misturei aqui Na batedeira Por 5 minutos E ele ganha Uma consistência Super cremosa O nosso catupiry caseiro Já ficou pronto Olha só A consistência que ele fica E o segredinho é esse É você bater na batedeira Por 5 minutos Com 100ml de leite Ele fica numa consistência Super cremosa mesmo E agora Eu tenho aqui Um saco de confeiteiro Que eu vou estar passando Todo o meu catupiry Para ele Mas se você não for usar Na hora Eu só vou estar passando Aqui para esse saquinho De confeiteiro Porque eu vou estar usando ele Para rechear uma pizza Mas se você não for usar Na hora Quiser usar ele assim Em outra receitinha Que você ainda for preparar Você coloca ele Em um pote Com tampa E deixa ele Na geladeira Sempre conserve Esse catupiry caseiro Na geladeira Ele tem durabilidade De uma semana Com o pote fechado Na geladeira E sempre que você for usar Ele está nessa consistência Super cremosa Já passei Todo o meu catupiry caseiro Para esse saco De confeiteiro Depois Quando eu for usar Eu vou cortar o bico Do tamanho que eu quero E olha só Que lindo que ele fica Ele fica tão cremoso Tão cremoso Só vocês fazendo Na casa de vocês Para vocês ver Como que fica E agora Eu vou estar fazendo Aqui uma pequena demonstração Vou estar colocando Aqui um pouco Desse catupiry Um pratinho Para vocês ver A cremosidade Que ele fica É super fácil De trabalhar Ele fica bem cremoso É muito simples mesmo Espero muito Que vocês façam Essa receitinha Na casa de vocês Que vocês vão amar E vai ser um sucesso E sem contar Que o sabor dele Fica incrível Eu já provei Um pouquinho ali E o sabor É de queijo Gente Delicioso mesmo Aqui eu tenho Uma pizza Lembrando que Se você ainda Não viu essa pizza Eu vou deixar o link Aqui na descrição Desse vídeo Essa pizza De frango Super deliciosa Que foi o último Vídeo que eu postei Aqui no canal E eu fiz Esse catupiry Para colocar Nessa pizza Eu vou estar fazendo Aqui uma pequena Demonstração E vou mostrar Para vocês Como que ele é fácil De trabalhar Só é você apertar O saco de confeiteiro E ele sai Com bastante Facilidade mesmo E lembrando Se você ainda não Deu like Nesse vídeo Já dá o seu like Escreve no canal Comente Compartilhe com os amigos E faz Esse catupiry Na sua casa Que eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Garantido Sua família Vai se surpreender E você não vai Gastar mais dinheiro Com catupiry E eu vou ficando Por aqui Eu espero muito Muito de coração Que vocês estejam Gostando dessa receitinha Se você estiver gostando Já comenta E eu vou ficando Por aqui Com essa delícia Gente Deus abençoe Cada um de vocês Ah Lembrando Se você não me segue No Instagram Aproveita E me segue Por lá também É Kelly Receitas Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau